E agora temos a Rádio FM Monte Roraima, de Boa Vista, em Roraima, com Eveline Paixão. Alô, Eveline, bom dia. Olá, bom dia. Primeiro, bom dia também ao Luciano Seixas, bom dia ao Silvio Brito. Em primeiro lugar, quero parabenizar essa iniciativa feita pela rádio também, de saber espaço para a rádio de todo o Brasil também participar no programa. Essa é a ideia, né, Eveline? Agora pode fazer a sua pergunta ao diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, do Ministério da Saúde, Disseu Greco. Olha, bom dia, Disseu. Na verdade, como a gente está aqui na Amazônia e a gente tem uma grande preocupação agora, que a gente vê que as doenças transmissíveis, DST, AIDS também, infelizmente, já chegaram às populações indígenas no Brasil. E eu queria saber, assim, como fazer para chegar a essas comunidades e orientar, né, esses povos que a gente sabe que tem toda uma outra cultura, uma outra tradição. Então, como assim a campanha pretende chegar às comunidades indígenas para despertar também lá dentro essa prevenção da DST, AIDS? Bom dia, Eveline. Obrigada. É uma população que nós temos um interesse enorme, né, porque é de difícil acesso, com cultura diferente, como você bem o disse, e que ainda tem uma outra coisa importante associada, que é a quantidade de hepatites, principalmente hepatite B e hepatite Delta, nessas regiões, principalmente regiões ribeirinhas. Então, o departamento, que também se envolve com as hepatites, tem, junto com a CESAI, né, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, procurado, associado, inclusive, com colaboração internacional, o NADES participe em algumas situações, de chegar a aumentar o acesso a uma rede dentro da região amazônica para que essa informação chegue, chegue de maneira correta, culturalmente correta, diferente, a conversa tem de ser diferente, e que tenha também, nesses locais, acesso ao preservativo e a discussão sobre riscos. Mais alguma pergunta, Eveline? Certo. A outra seria também, a gente sabe que esse ano a gente teve um grande número de jovens homossexuais, né, que houve um aumento ainda mais nesse público, mas a gente sabe também que as mulheres jovens, elas também estão sendo afetadas, muitas mulheres jovens dos seus 16, dos seus 29 anos, também estão sendo uma das maiores vítimas da DST AIDS, pelo fato de também estaram nesse período de reprodução, enfim, né. Então, como fazer também para organizar, para chegar para fazer com que essas mulheres jovens no Brasil também não sejam tão atingidas com a AIDS? Foi muito bom você ter lembrado. Nós ficamos só com os homens e as mulheres também fazem parte desse processo, né. Elas têm razões grandes de vulnerabilidade. Num país como o nosso, um país que é, por história machista, a discussão sobre o sexo é muito mais estar na mão do homem. Então, desde o ano passado, quando fizemos uma grande campanha com mulheres jovens, foi o carnaval do ano passado, nós estimulando que cada situação onde o sexo está sendo parte dessa relação, que a mulher também se previna. E a prevenção, claro, é ter o preservativo disponível em qualquer situação. E para mulheres em situações mais específicas de risco, o Ministério acaba de adquirir, vão começar a receber no começo do ano, 20 milhões de preservativos femininos, que vão servir para nichos mesmo, situações específicas de maior, de risco aumentado, em situações muito mais vulneráveis, vão ter disponíveis, além do preservativo masculino, como eu comentei, 400 milhões são distribuídos anualmente pelo Ministério da Saúde.